Nós sabemos que quem vem para esta profissão, e é isso que eu digo aos meus jogadores, preocupem-se só em ser melhores todos os dias, preocupem-se só em ser a vossa melhor versão. E quando nós damos tudo aquilo que temos, cada um de nós dá tudo aquilo que tem, eu aceito o resultado, seja ele qual for. Mas como te disse, me disse anteriormente, seja onde for, seja contra quem for, nós jogámos para ganhar agora. Nós não controlamos o que os outros dizem, mas é uma excelente equipa, com um grande treinador, com um grande elenco, e vai ser seguramente uma grande eliminatória com um jogo de ida e volta, e quando chegar esse jogo, nós vamos nos preparar para fazer o que sabemos fazer, que é jogar futebol, fazer golos. Às vezes parece que os adversários são fáceis, quando jogam contra nós, todos os adversários são fracos, como foi na fase de grupos, era tudo fraco, os adversários são fracos, mas é tudo muito do nosso trabalho, dos nossos jogadores, um foco tremendo, aprender com os erros, eles sabem que nós no último jogo cometemos, baixamos os nossos níveis de agressividade defensiva e ofensiva, um foco de concentração no momento de finalizar, e eu gosto muito de gente que erra, e que mais do que errar, porque futebol é feito de erros, sabe aprender. E é uma honra muito grande, e um gosto muito grande, e um orgulho muito grande ser treinador deste elenco. Antes da pergunta para o Abel, rapidinho, só um comentário, o Rony Rústico está virando o Rony refinado, pelo jeito, né? E, Abel, o futebol é mágico e maravilhoso, né? Existem várias formas de vencer, de você triunfar, você vê o grande rival do Palmeiras ontem suando sangue, arrancando a força e fiz uma classificação inesperada, heroica, e você espaceando, por mérito próprio aqui, com um gol de bicicleta do Rony, queria que você falasse do impacto que esses tipos de vitórias, que são diferentes, de classificações, têm no emocional dos times, no caso do Palmeiras e do Corinthians. Olha, em primeiro lugar, e me desculpem, mas eu digo aquilo que penso, parabéns aos times brasileiros, porque, de facto, estão, cada vez, estão muito competitivos, são equipas muito competitivas, muito boas, e vêm ao encontro daquilo que eu vos digo, que o Campeonato Brasileiro é, não posso dizer isso, a minha mulher vai me dar na cabeça, é mega competitivo, é possível, é mega competitivo, isso só ajuda-nos a ser melhores. Portanto, a única coisa que eu lhe queria dizer em relação a isso, é dar os parabéns aos clubes brasileiros pela forma como, com mais sofrida, menos sofrida, com mais sorte, menos sorte, com mais talento, menos talento, o que importa no final é passar, não interessa como, porque na história que fica é o resultado, e dar os parabéns a todos os times brasileiros que passaram, e ainda bem que passaram, porque eu acho que a equipa que ficar fora desta competição vai ter um bónus na frente, eu estava a ouvir as declarações de um grande treinador brasileiro, o Diniz, a dizer que a sorte do Fluminense, ou uma das vantagens, foi ter ficado fora da Sul-Americana, já ia dizer Liga Europa, da Sul-Americana, que dá mais tempo para ele trabalhar e aprimorar o seu elenco, é verdade o que ele está a dizer, e eu pessoalmente concordo com aquilo que ele disse, e portanto é isso, é dar os parabéns a nós também, aos clubes, aos times brasileiros, independentemente se é nosso rival ou não, eu já vos disse que nisso aí eu respeito muito os nossos adversários, porque precisámos de todos uns dos outros, não era a mesma coisa, se o Palmeiras não estivesse com o Corinthians, ou o São Paulo, ou o Santos, não era igual, não era igual, não havia esta, eu falo na rivalidade positiva, é assim que eu gosto de ver, não era a mesma coisa, e portanto parabéns mais uma vez aos clubes brasileiros que passaram, e parabéns. Boa noite, pergunta para o Rony, você chega dos oito gols na Libertadores, pelo Palmeiras, o maior atilheiro disparado, e assim, numa função em que você foi aprendendo a jogar cada vez mais, a gente percebeu a sua evolução, jogando como centro-avante, muito por conta de quem está aí do seu lado, queria saber justamente isso, a importância de conscientização e o quanto que você evolui no momento em que você vai ganhar a concorrência logo logo de dois caras que são mais da posição, e os caras vão ter que, pelo jeito, correr bastante para pegar essa sua vaga aí. Pode dizer para eles, você tem o seu lugar, pode dizer. O seu lugar ninguém tira. Bom, eu fico feliz por estar aumentando os números de gols, não sei se o professor lembra, mas ele me fez uma pergunta no começo da temporada, me perguntou quantos gols eu tinha feito ano passado, se não me engano eu tinha feito doze ou onze, alguma coisa assim, e ele falou que tinha muita coisa para acontecer, e que eu tinha que fazer mais do que eu fiz ano passado, mas as coisas iam acontecer naturalmente. eu fico muito feliz de estar podendo ajudar a equipe da melhor maneira possível, independente da posição, eu sempre falo que eu procuro dar o meu melhor, e é o que ele sempre pede para a gente, independente da função, a gente tem que dar o nosso melhor para estar ajudando nossos companheiros, para estar ajudando um ao outro dentro de campo. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrado, e é uma felicidade imensa, como ele fala aqui, é uma felicidade imensa ele ser o nosso treinador, e eu acredito que para a gente também, principalmente para mim, é uma felicidade imensa ter ele como nosso treinador, até por tudo que ele fez por nós, e vem nos ajudando bastante, aprendendo coisas novas, e não deixar a gente relaxar em hipótese nenhuma, a gente sabe que para se tornar uma equipe competitiva, a gente tem que estar lá todos os dias treinando forte, treinando duro, então, a gente sabe que quanto mais elenco nós tivermos, nós vamos ter uma equipe muito competitiva, então, independente dos jogadores que estão chegando, eu acredito que vão chegar para somar, vão chegar para nos ajudar, e a gente sabe que o calendário é muito longo, e nós somos palmeiras, nós brigamos por títulos, então, eu acredito que os jogadores que vierem, e que chegaram, vão vir para nos ajudar a ganhar títulos. Abel, boa noite, a gente falou no início da coletiva, sobre as oportunidades que o Palmeiras criou no último jogo do Campeonato Brasileiro, e não conseguiu converter, hoje foram 14 finalizações, 5 em gols, e as 5 foram efetivadas com êxito, dá para dizer que pelo estilo de competição também, com o elenco que você tem em mãos, o time encarnou o estilo libertadores, o time se tornou um time letal, e alguns jogadores criaram essa identificação com essa competição, justamente pelo seu estilo de jogo? Sim, eu acho que nós somos competitivos em todos os jogos, nós entramos muito bem esta ano, fizemos o Mundial onde fomos competitivos, onde lutamos com as melhores equipas do mundo, de igual para igual, onde fomos até à final, levámos com a ripa, levámos com o pau, chegámos aqui, mesmo levando com o pau, a equipa foi firme e forte mentalmente, ganhámos uma competição, a seguir ganhámos outra, não concordo que nós sejamos uma equipa que está detalhada para a Libertadores, nós gostamos de competir, estes jogadores têm, eu faço-lhes três perguntas a estes jogadores, estes jogadores gostam de treinar, gostam de competir, e gostam de ganhar, quando eles me falharem aqui alguma esta pergunta, das duas uma, ou o jogador troca ou troca o treinador, quando estas três perguntas não me afirmarem positivamente, eu gosto de treinar, eu gosto de competir, eu gosto de ganhar, quando alguma destas perguntas não for afirmativa, vamos ter que trocar alguma coisa, portanto, no brasileiro, estamos ali na luta, como está o Atlético Paranaense, como está o Flamengo, como está o Corinthians, como está o Fluminense, está tudo ali embrulhado, e eu acho piada quando dizem, ah, os candidatos são estes, mas que candidatos? É olhar para o calendário, olhar para o calendário, e ver que há vários candidatos, o Atlético Paranaense é um deles, a classificação diz isso, o Atlético Mineiro é um deles, a classificação diz isso, e portanto, nós somos uma equipa que somos talhada para trabalhar duro, trabalhar organizado, servir a equipa, e cada adversário, cada jogo, encará-lo para ganhar, seja libertadores, seja Copa do Brasil, seja brasileiro, agora se vamos ganhar sempre? Não, não vamos ganhar sempre, isso vos garanto a vocês, não conheço nenhuma equipa que seja só vencedora, agora conheço equipas que ganham mais vezes, e isso, acho que é isso que nós temos demonstrado com o trabalho, é, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, e isso, desde que os nossos torcedores reconheçam isso, é o que nos alimenta o nosso trabalho, nós trabalhamos para os nossos torcedores, é eles que nós temos que agradar, os outros, são os outros, nós temos que dar uma coisa, eu faço uma coisa, as wem vamos fazer, eu vou fechar o nosso trabalho, te vou fazer, itabamos o nosso trabalho, o debate, o debate, é isso, Obrigado.